Música Agora quando congelou a câmera, a fumação. Vamos mandar para a mão. O funcionário defende a limitação da alíquota do tributo nos 26 estados e também no Distrito Federal. O impasse jurídico começou a ser após a linha. Na Vuvira vai buscar. Na Fã de FM, a Hora do Ronco, com Auto Shopping Global, um ano de carros para você e Euro 17 crédito, o seu correspondente bancário. Promoção do Dia dos Pais Shopping Arikanduva, até dia 15 de agosto, a cada R$300,00 em compras. No público 0800-729-0660, CYD, 819-1086, Panja VN São Paulo, assim tudo, do seu jeito. Todo mundo não vem, que cada um com a sua negzizinha, negzizinha, pig taste, batadinha grande, ketchup, nem tudo, e um sangue de caramelo. Caraca, que merda. Polo, para onde quer que você vá, embarque com a Marco Polo. E mundial, a escolha inteligente. O clima de prazo está chegando em São Paulo. O clima de prazo está chegando em São Paulo. E 900 e... Te amo, baby, eu te amo demais. Eu só sei dizer te amo, te amo. Eu amo. Isso daqui é igual gravata, Pernambuco. Gravata, Pernambuco, perto da Recife é tudo assim, entrada, saída, tudo... só tem chalé também. A mesma coisa. Até os modelos das casas, a mesma coisa de lá. Eu só sei dizer, se você não engano, final de semana... É, gente, isso daqui é... Sapado, né? Turista, né? Então, gravata está assim, mesmo negócio daqui, mesmo jeito que está aqui, você está vendo gravata, mesma coisa. Só que lá é mais espalhada, mais... Tem ruas assim, ruas assim, assim, assim É tudo assim, os exércitos das casas Tudo assim Gravatar, a terra da pipoca Do Gravatar Mesma coisa Até o asfalto é o mesmo De lá Só pedaildo para a peça Quando o agulha Só pedaildo para que a gente não... Só pedaildo para a peça Eu não vou deixar Mas vamos, não vou deixar Eu não vou deixar Mas vamos, não vou deixar Eu vou deixar Deu que, por que? Deu que? A informação na velocidade que você apresenta, LAPAN NEWS LAPAN NEWS, Campinas LAPAN NEWS, Campinas Aumentar suas formas de descartamento Os rumos para uma empresa Consumo do nosso Corpo de Alto . . Esse aqui, é Tchabo . . . Cada um Praça, e quem gostar desse aqui vai ali, quem gostar mais do outro Vamos colocar o fio, mano. Olha, mano, mano. Eu gosto desses pedaços aqui de terra mesmo. Olha, um metro e quatro daqui, ele é muito caro, né, não? Mais caro do que na cidade, né, normal? É melhor comprar uma quadra daquela na Guilherme, do que comprar um metro quadrado aqui, né? É melhor comprar um metro quadrado aqui, né? Não falo não. Vamos lá. Olha pra botar arara ali dentro. De segunda a sexta, a partir do meio-dia... Agora cheguei. Graças a Deus já estamos em casa, hein? Agora é só trabalhar. Tá. 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 Tchau. 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 Tchau.